o a o potência fala pessoal bom dia tudo bem com vocês aquela minha silva da criação de silva comigo tá tudo bem e hoje vou mostrar pra vocês é como é que tá a nossa horta pessoal é não deu tempo é deu gravar um vídeo pra vocês mostrando como é que tava as o face mas a gente já começou colher a face aqui mas vou estar mostrando um pouco pra vocês eu plantei outro canteiro ali com faça também você que é novo no canal já vai se inscrevendo ativando o sininho pra ficar por dentro de todos o conteúdo do nosso canal e pessoal olha só que que eu tô aqui aqui é a nossa camisa do nosso canal o show de bola essa aqui é uma comprida ea gente tem manga curta também então eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês bom pessoal vocês lembram daquele canteiro que a gente tinha aqui a gente já começou a colher aqui as alface e olha só eu faço bem grande mesmo aqui a crespa e essa daqui é alface lisa e a gente colheu aqui uns sete pés de alface tá mostrando aqui pra vocês também ó tá aí cebolinha show 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 de bola de cebolinha o coentro pessoal a gente já começou a consumir o coentro todo o coentro e ligue pessoal os pezinho de agrião show de bola mesmo e aqui é a salsa pessoal eu pensei que aqui era coentro então eu sou minha sapato de aqui de salsa né e assim quem come mais salsa aqui é eu e minha esposa foi muita salsa pra gente mas eu vou fazer esse canteiro aqui mostrando aqui pra vocês aqui vou mostrar que primeiro aqui as couve olha como é que tá as cozinha tá bem grande essa daqui ó crespo ouve crespo eu ainda não tinha visto dessa espécie e eu resolvi plantar dessa espécie aqui é tudo couve tem que dar uma limpada aqui pessoal tô sem tempo de limpar mas logo logo eu vou estar limpando aqui essa parte aqui tá mostrando aqui pra vocês anos aqui ó aquele outro canteiro que eu fiz aqui ó tinha plantado já colhi também bastante é que eu tinha colocado as roxas só tem só 33 pede roxa lá tem dois ali tem mais um aqui então esse aqui pessoal é o canteiro que eu fiz com olha só como é que tá olha só olha só que coisa linda tá vendo show de bola demais muito 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 linda ó se eu não me engano tem 20 se eu não me não me engano é 25 25 pés de alface crespa nesse canteiro esse canteiro aqui pessoal eu tinha plantado metade dele em cenoura e a outra metade eu tinha plantado beterraba só que não nasceu direito ó nasceram cinco pezinhos de beterraba e dois pés de cenoura nasceram e aí a gente plantou couve flor aqui agora e repulho né tiver maiorzinho vou tá mostrando pra vocês mostrando aqui pra vocês os pezinhos de tomate olha só o tomate italiano olha só que coisinha linda muito lindo mesmo então aqui são quatro países já estão produzindo quatro pés de tomate e desse lado de cá tem mais três pés de tomate olha o tamanho desse pé de tomate tem que dar uma amarrada nele show de bola demais olha só olha solta de tomate aqui tomate demais pessoal olha muito lindo 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 a gente deu uma poldada nele também eu mas minha esposa a gente deu uma poldada nele e é tá ficando show de bola bom pessoal espero que vocês têm gostado do vídeo se vocês gostou você já sabe já tive o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo do nosso canal vai lá no nosso instagram e nos siga é arroba criações underline silva forte abraço coração de vocês e até a próxima tchau Tchau